13 minutos e 40, faltando para terminar o primeiro tempo, 0 a 0. Cobrar, na bola do meio! Gol do Blumenau André, na cobrança rápida do escandeio, ali pela direita, você percebe a movimentação do André, ele veio livre, ninguém acompanhou, o goleiro de ponte, sinaliza para a sua marcação, falou, cadê a marcação, ninguém acompanhou, aí ficou fácil para o André, abriu o marcador na cidade de Blumenau, agora 1 para o Blumenau, 0 para o Marreco, Thiago. Blumenau que chega a sua terceira nesse primeiro tempo. Olha a bola batida para o gol! Gol! Max, camisa número 93! Dá uma olhada ali, uma emendada de pé direito, tira um braço, um foguete! Que bola do Max, da cobrança da falta, não deu nem para ir nessa, hein, Dudu! Agora empata o time do Marreco, esse é o goleiro Dudu, para o William, na esquerda, recebeu. Parou, botou na entrada da área, olha o giro, o André, caiu o André, bateu para o gol! Gol! Doblo, venal, o André de novo! Camisa número 15, recebeu a bola da entrada da área, como o pivô, dominou no peito, na concha, pé direito, escorregou, mesmo caindo, ouviu o desvio, a bola entrou, enganou o goleiro! O Defante não teve o que fazer, porque não dá uma olhada, no peito, na coxa, virou, e aí o desvio no meio do caminho, enganando o goleiro da equipe do Marreco, o Defante. De novo o Defante, o tempo passa, o Defante carregou, bateu! Gol! Gol do Marreco, o Defante! Vibra muito! Ele acreditou, foi para cima, ameaçou duas vezes, aí deu um chutaço, não deu para o goleiro, Dudu! Empata o jogo, o time do Marreco, na cidade de Blumenau, o Defante, o goleirão! No canto esquerdo do goleiro, o Dudu não deu para ele! Olha a bola, o William! Vem Dudu, toca na frente o time do Blumenau! Márcio, ajeitou, rolou para o William, tocou lá dentro da área! Gol do Blumenau! Yuri! No finalzinho do jogo para você aqui na cidade de Blumenau! Aí você vê a bola entrando, se lamenta o goleiro de Fante! 46 segundos para terminar de novo o jogado, o Márcio tocando! William tocando, o Yuri mesmo sem ângulo, bateu! Não deu para o goleiro de Fante! Lá vem Marreco, a torcida de Blumenau, Bahia! São os instantes finais aqui na cidade de Blumenau! Emoção não falta para você na LNFTV, não vem contra-ataque, olha o gol! Gol! Do Blumenau! Comemora muito o torcedor aqui na cidade de Blumenau, voltando 16 segundos para terminar, dá uma olhada de novo! Chegou o Ceará! Se antecipou a marcação e a bola foi, com muito capricho! Levantando o torcedor nas arquibancadas do Complexo Esportivo do SESI!